Oi meu povo, minha gente linda, elegante e sincera, como vocês estão? Me contem, eu espero que bem, tô aqui pra trazer um vídeo polêmico Como vocês já viram aí no título, eu resolvi testar a progressiva, que deu problema aqui, né, que foi até hoje Tem gente que comenta achando ruim as coisas que eu falei sobre a progressiva Testei no cabelo da minha mãe, disse que ia vir aqui falar pra vocês, então, vem comigo! Agora, como eu disse, é polêmico, né, é um vídeo muito polêmico, até porque a dona criadora da progressiva me bloqueou Ela não gostou do fato de eu não ter achado certo ela não colocar as informações no produto E simplesmente me bloqueou porque a minha cunhada comentou lá e eu respondi o comentário da minha cunhada Porque ela tinha me marcado e aí ela acabou apagando os comentários, me bloqueou e tudo o que vocês já sabem Que aconteceu porque eu falei no vídeo, né, mostrando o resultado do cabelo dela Porém, eu disse no mesmo vídeo que eu traria pra vocês fazendo no cabelo da minha mãe Conforme eles falaram no WhatsApp, conforme eu tive várias outras dicas de pessoas que comentaram no vídeo E que eu iria tentar novamente Portanto, estou aqui pra dizer que testei e vou voltar pra vocês verem aí agora como foi o passo a passo no cabelo da minha mãe e o resultado Vamos lá, senta que lavei a história Esse aí é o shampoo deles, tá Minha mãe lavou o cabelo de duas a quatro vezes Não tenho certeza da quantidade de vezes porque esse vídeo foi gravado em dezembro Como vocês podem ver, a curvatura do cabelo de minha mãe é um 3C Mais ou menos por aí, tá Natural, não tem nenhuma química Eu comecei desembaraçando e fazendo a divisão pra secar o cabelo Dividi em quatro partes aí e fui secando com a escova secadora A vantagem de secar com a escova secadora é que ela acaba fazendo uma escova de qualquer forma, né Mesmo que a gente não queira, ela acaba esticando os fios E aí, o cabelo fica mais fácil de lidar, né Fica mais alinhado, vamos dizer assim Eu sequei o cabelo dela todo com a escova secadora Como vocês podem ver, né Pra facilitar na aplicação do produto Isso realmente facilitou Quando dizem na embalagem que é pra usar o secador somente pra secar o cabelo Não faça isso Se você tiver uma escova secadora É melhor, né Você usar a escova porque ela alinha os fios E deixa tudo mais fácil Vocês viram aí Eu peguei o produto, né Vocês já conhecem a textura Ele, ele é bem grossinho Separei a mecha e fui aplicando no cabelo Respeitando a distância da raiz Vou dar duas dicas agora Respeitem a distância da raiz Isso realmente faz diferença Porque, querendo ou não, o cabelo vai chegar, né A aplicação, depois, quando você passa o pente O produto vai chegar na raiz Mas, não vai chegar em excesso E, por conta disso, por não chegar em excesso Não descasca o couro cabeludo, tá Não solta aquela pelinha Que, normalmente, as progressivas soltam E outra coisa Usem luva, né, gente Usem luva Não façam essa besteira que eu fiz aí De não usar luva Eu fiquei com a mão toda ferida Toda, 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 toda Minha mão despelou inteira Porque eu não usei luva Que eu não tava achando, né E aí, resolvi fazer sem luva mesmo Mas não façam a mesma besteira que eu fiz, tá Tô enluvando todo o cabelo com o produto E vou juntando com a mecha de baixo Com a mecha que já tá com o produto também Mas, não se preocupem Se vocês tão achando que não vai ter É... produto suficiente Vai ter, sim É que minha mãe, ela tem pouco cabelo mesmo Então, é... pouco produto já resolve Ainda mais que o cabelo tava alinhadinho Tava bem mais fácil Com o pente, eu vou É... distribuindo melhor Esse produto por todos os fios, né Fazendo com que enxergue Em todos os fios do cabelo É... e vou fazer isso em todas as divisões Nas quatro divisões, depois que eu terminar De passar o produto É... por toda a divisão Por todo um quarto que eu pego Eu vou passar o pente também Pra distribuir uniformemente Todo esse produto E aí, vocês tão vendo Que eu não chego na raiz, né, gente A raiz pega o produto Quando a gente faz, né É... a distribuição com o pente Isso realmente faz toda a diferença, tá A aplicar dessa forma Faz diferença sim Ela não teve aquele monte de caspa Que a gente tem de escamagem É... do couro cabeludo Que... todas as vezes que eu fiz progressiva na vida Ficou daquele jeito E é... horrível É muito ruim aquilo É... fui passando Mecha por mecha Né... enluvando E depois passando o pente Né... como vocês tão vendo aí Após eu passar no cabelo todo E... enluvar E passar com o pente Nas mechas Eu faço isso com o cabelo todo Né... eu vou passando o pente Pra alinhar os fios Dessa forma Na embalagem do produto Não tem isso, tá, gente Eu tô fazendo porque É... falaram nos comentários Do outro vídeo sobre isso E realmente Né... espalhando com o pente Depois O resultado é Bem melhor Porque chega em todos os fios Você consegue alcançar Todas... é... As partes que Talvez não tenha É... passado com o pincel Eu enluvo com as mãos também Né... enluvo o cabelo todo Massageio bastante Pra ter certeza absoluta De que não tem nenhum lugar Sem o produto E agora eu vou aguardar Por uma hora Né... que é o período máximo De... pausa Desse produto Pra cabelo cacheado É necessário esperar Uma hora, tá Ela enxagou O cabelo Tirou É... somente o excesso Né... tem em torno de 70% do produto Ainda aí no cabelo Vocês conseguem ver Que ele tá bem grudadinho, né Que os fios estão bem grudadinhos Eu tô tirando o excesso de água Dos fios Pra poder Começar A secar Fiz a divisão Em quatro partes novamente E agora eu vou fazer uma escova Sim, uma escova mesmo Eu vou separar mecha por mecha E vou secar Com a escova secadora Isso também faz toda a diferença Alinhar o cabelo Antes de passar a chapinha Faz toda a diferença Eles dizem na embalagem Que escovar o cabelo é opcional Não, gente Não é opcional Escovem Escovem porque faz toda a diferença Só secar Só secar Não deixa o cabelo alinhado Né... Não deixa o cabelo Já no ponto da chapinha Quando se seca Ele seca de qualquer jeito Ele... Se ele... O produto não tiver feito O efeito de Já dar uma pré-alisada Né... Só no tempo De espera Ele não vai fazer muito efeito secar Vai ficar... Continuar frisado E na hora de passar a chapinha Você vai ter dificuldade Então... Secar com a escova secadora Ou fazer uma escova É o ideal Vocês conseguem ver Que o cabelo tá deslizando bastante Né... Porque ainda tá com o produto E isso dificulta um pouquinho Porque não dá tração, né... Pra você esticar Né... Então o cabelo desliza Com muita facilidade na escova Mas... É... Eu insisti E fui É... Escovando E passando Mecha por mecha Sequei o cabelo todo Dessa forma Mecha por mecha Como vocês podem ver Aí agora É... Com o vídeo acelerado Fui secando Com a maior paciência É... Demorou Porque como vocês podem ver Tá deslizando bastante o cabelo, né Então... O fato de deslizar muito É... Acaba dificultando Pra secar Mas... Eu consegui Fui secando Com a maior paciência Do mundo Sequei todo o cabelo Deixei ele bem alinhadinho E eu vou mostrar pra vocês Como somente Secando ele Ele já ficou É... Liso, né Ele já ficou bem Alinhado E isso Na hora de Fazer a chapinha Fez toda a diferença Ajudou muito Muito mesmo Assim Sem comparação Se eu tivesse Todos esses macetes Da primeira vez Quando eu fiz no cabelo Da minha cunhada Tinha dado super certo Né Tô mostrando pra vocês Aí agora Como ele ficou Somente É... Com a escova Né Somente passando É... A escova secadora É... Mecha por mecha Já tá dando sinais De que alisou bastante E agora Eu vou dar a chapinha E vou contar junto Com vocês, tá? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Vinte Um Vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e seis Vezes A chapinha Nessa mecha Minúscula Da nuca E eu concentrei Bastante na raiz Porque era onde Tinha mais cabelo Né Porque como ali É a parte do baby hair Da nuca Né Não tinha necessidade De levar até a ponta Se eu levasse muito Até a ponta Eu ia acabar Quebrando É... A ponta Do cabelo Que tava bem pouquinha Porque Ali embaixo O cabelo é mais curto Mesmo Como vocês podem ver O cabelo já dá sinal De que funcionou Né Ele já tá bem brilhante O sol batendo aí Já dá pra vocês verem Eu demorei muito tempo Muito tempo Alisando esse cabelo Gente Foram mais de duas horas Alisando esse cabelo Mexe as fininhas De vinte e cinco A trinta vezes Quando tinha mais cabelo Eu alisava Trinta vezes É... Eu nem deixei pra vocês O processo todo Porque Eu não ia ter memória Suficiente Pra filmar Porque foi muito tempo Vocês veem que aí Tá de tarde Enquanto eu tô Fazendo a chapinha Tá de tarde Quando eu termino Quando eu mostro pra vocês O resultado do cabelo Chapado ainda com o produto Já é noite Pra vocês terem ideia Do quanto eu demorei E olha que minha mãe Não tem cabelo Mãe tem pouquíssimo cabelo Minha mãe é bem ralinho Mas demora muito Porque é um processo Que você tem que ter Um cuidado pra fazer Não que eu não tenha Tido cuidado no cabelo Da minha Da minha cunhada Mas No cabelo da minha cunhada Eu só passei De dez a quinze vezes Como tá na embalagem Não de vinte e cinco A trinta Né? Como eu fiz No cabelo de minha mãe Esse é o resultado Com produto ainda no cabelo Vocês conseguem ver Que mesmo com produto O cabelo tá bem Emoliente Bem soltinho Bem brilhoso Né? É... Dá pra ver até Com o ventilador Batendo que o cabelo Ele tá solto Ele não tá pesado Mesmo com produto Ainda aplicado Esse passo aí Ainda não tinha Lavado o cabelo O cabelo dela Ainda tava com o produto A gente esperou Esfriar Pra ela poder lavar Ela usou essa linha aí Da L'Oreal Vai ter resenha logo mais No canal Sobre ela Tá? Ela usou o shampoo A máscara E o condicionador No cabelo dela E esse é o resultado Do cabelo Molhado Como vocês podem ver Mesmo ainda Molhado O cabelo Brilha muito Brilha muito Tá bem liso Sem esticar o cabelo Nem nada do tipo Eu sequei bem De qualquer jeito Mesmo Pra ver Qual seria o resultado Se ia realmente Ficar liso Esse cabelo Ou não Né? Como vocês podem ver Eu tô secando De qualquer jeito Mas eu sequei bem Deixei o cabelo seco Sequei realmente Com a escova secadora Mas sem Dar tração Sem esticar o cabelo Somente Secando Como se fosse um secador Vou usar um Reparador de pontas No cabelo Pra alinhar os freizinhos E é isso Esse é o resultado Do cabelo já lavado Já tratado Com a reconstrução Tô mostrando aí A raiz Lisinha Tá? Vou pedir pra ela levantar Pra vocês verem O cabelo É... Solto, né? O cabelo por inteiro Mas ficou realmente Perfeito Ficou um liso Lambido Mas só ficou dessa forma Porque eu não utilizei O passo a passo deles Da embalagem Eu segui o passo a passo Que eles me mandaram No whatsapp Depois De não ter dado certo E as dicas Que eu peguei Aqui É... No canal Nos comentários do canal Não usei protetor térmico Na hora de fazer a chapinha Com o produto Só usei depois Do cabelo Já pronto Né? E é isso Realmente Ficou liso Lambido Pois bem Como vocês viram aí Funcionou Eu não tenho Eu não tenho Por que mentir Eu não tenho Por que Dizer Que não funcionou Quando funcionou Mas o que que acontece Foi o que eu disse No vídeo No cabelo Da minha cunhada Não tenho lógica Não ter o passo a passo Verdadeiro Na embalagem Do produto Pra que o cabelo De minha mãe Ficasse liso Eu tive que Preenchar o cabelo Dela De 25 a 30 vezes Mexa por mexa Mexa as fininhas Então por que Na embalagem Do produto Só vem dizendo Que é de 10 a 15 vezes Sabe? Não tem Isso foi o que me magoou Foi o que me chateou E o que continua Me magoando E me deixando chateada É um produto bom Eu nunca disse Que não era Tá? Muito pelo contrário Eu falei Que eu daria Uma segunda chance Pro produto E lá no Instagram Tô mostrando os resultados Mostrando que realmente O cabelo fica liso Chegam cabelos cacheados lá E realmente O cabelo fica liso E vocês viram aí Que o cabelo de minha mãe É muito cacheado E ficou liso Mas Não tá certo Não está certo Não ter o passo a passo No produto Na embalagem do produto Não tá certo E não adianta Ninguém dizer que tá certo Porque não tá Tá? Não tá Não adianta Ninguém me dizer alguma coisa Várias pessoas comentaram O que quiseram no vídeo Não apaguei comentário De ninguém Mas Não Respondi também Porque não achei legal Pessoas defenderem Cegamente uma coisa Né? Eu não sou profissional Eu sempre disse aqui Que eu não sou profissional Eu nunca fiz nenhum curso De cabelo Mas Por que que vende então Pra qualquer pessoa Comprar Se é um produto profissional Se só um profissional Consegue fazer Se eu só consegui fazer Depois das dicas De vários profissionais Que deixaram dicas Nos comentários do vídeo Então pra mim Não tem lógica Tô postando Tô falando sobre o produto Mas não vou fazer Nenhuma divulgação Não vou Deixar rouba de nada Nem de onde eu comprei Porque Ela Simplesmente Me bloqueou Não aceitou Uma crítica Não aceitou Consertar Né? Que eu falei Pelo menos Conserte Né? O que tá escrito Na embalagem do produto Ela não se deu trabalho Nem de me responder Nada sobre o tipo Não quis nem ter Não quis nem ter um diálogo Sobre o assunto Ela simplesmente Me bloqueou Não procurou Saber qual era a minha opinião Nem o porquê Da minha opinião Nem o motivo Pelo qual Eu falei mal Entre aspas Do produto Porque eu não falei mal Eu simplesmente Disse que não funcionou Porque o passo a passo Que estava na embalagem Não funciona E realmente não funciona Eu não segui O passo a passo Da embalagem Pra fazer o cabelo Da minha mãe Vocês viram aí no vídeo Segui as orientações Passadas por WhatsApp De várias pessoas Que trabalham com alisamento Que deixaram comentários No meu vídeo É isso Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Deixa aqui embaixo Pra mim Nos comentários O que vocês acharam Se gostaram do resultado Eu gostei do resultado Não vou mentir Minha mãe também gostou O cabelo ficou bastante liso Hidratado Bonito Com um brilho Muito bonito Mas Infelizmente Eu não vou poder Comprar novamente Eu não vou conseguir Comprar novamente A mesma progressiva Porque ela me bloqueou De tudo Então eu estou Na lista negra Do produto Ela não me deu A oportunidade De falar nada Depois de eu testar Novamente Da forma como eles Falam no WhatsApp Que é Pra usar O produto Simplesmente Porque eu disse Que está errado Não está na embalagem O passo a passo Que é Realmente Pra ser feito Compartilha Pra geral Compartilha Pra quem você acha Que deve Ver esse resultado Porque realmente Ficou muito bonito O cabelo Curte Isso me ajuda Eu faço com que o YouTube Entenda que vocês gostam Do meu conteúdo E passe pra mais E mais e mais Pessoas E se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações Sempre que eu postar vídeo novo Por aqui A gente se vê No próximo vídeo Um beijo Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho